Oi, minhas princesas! Acordem! Acordem! Vamos! Ai, papai, deixa eu dormir só um pouquinho. Ah, tá bom. Pensei que vocês quisessem ir pra praia. Praia? O quê? Sim! Eu quero, quero ir pra praia! Então vamos! Vamos! Estão prontas? Sim! Então vamos! Esperem por mim, meninas! Vamos lá, entra no carro! Vamos! Vamos lá, preparadas aí? Sim! Vamos! Vamos! Ah, vai ser muito bom esse passeio na praia. Eu amo praia! Chegamos! Olha que água maravilhosa! Vem, vem que sobe! É lua, né, meninas? Está muito bom aqui! Olha que maravilha! Vai! Vai, meninas! Ai, meninas! Eu vou descansar um pouco ali na areia, tá? Vou sentar na cadeira. Deixa eu ir lá. Tá bom! Uau! Sof! Vamos brincar na areia, véi! Vamos! A pequena mulher está olhando a gente! Não está! Uau! Ai, Sof! Agora eu vou nadar lá, tá bom? Vou mergulhar! Uau! Vou mergulhar! Papai! Papai! Me ajuda! Estou me afogando! Filha! Ashley! Aguenta aí que eu estou chegando! Eu vou te salvar, filha! Ai, meu Deus! Me ajuda, papai! Vem, filha! Vamos, filha! Vamos, calma! Aguenta! Aguenta que estamos chegando! Filha! 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 Respira! Filha! Você está melhor, filha? Sim, papai! Eu estou! Ai, acho melhor te levar ao hospital! Não, não precisa! Eu já estou bem melhor, papai! É mesmo, filha! Então, graças a Deus! E cadê a sua irmã? É mesmo! Sofie? Ah! Sofie! Sofie! Cadê você, filha? Sofie! 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 Sofie, filha! Irmã! 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 Então, o nome da sua filha é Ashley? Sim! E ela tem dificuldade de se relacionar com outras crianças? Ela estudou por anos na mesma escola, mas não conseguiu fazer amigos. Achei que pudesse ser melhor tentar ir em um colégio diferente. E por que você acha que ela tem dificuldade em fazer amizades? Quando ela tinha cinco anos, a irmãzinha dela, Sofie, de dois anos, desapareceu. Nunca descobrimos nada sobre o que pode ter acontecido com a Sofie. Nossa, que tragédia! Sinto muito! E a Ashley se sente culpada. Mas por quê? Nós estávamos na praia e a Ashley começou a se afogar. Eu precisei entrar no mar para salvá-la. Foi nesse momento que a Sofie desapareceu. Então ela se sente culpada até hoje. O senhor ainda tem esperança de encontrar sua filha? Sim, tenho. Filha, hoje é seu primeiro dia de aula nessa nova escola. Está animada? Sei lá, tanto faz. Filha, tenta fazer amizade com as crianças. É tão bom ter amigos. Tá bom, papai. Eu vou tentar. Tá bom. Vamos, filha. Vamos. E aí E aí Música Chegamos E aí filha, como foi o seu primeiro dia de aula? Foi bom Fez amizade? Não Música Ai meu Deus, o que eu faço? Uma filha desapareceu E a outra ficou traumatizada Música 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 Oi Oi menininha, qual o seu nome? Priscila, e o seu? O meu é Ashley Você quer brincar comigo? Quero E aí Oi Oi Ashley Oi Oi E agora o seu Oi Ashley Oi Não me came home Oi 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 E aí filha Fez amizade com alguma criança hoje? Sim Eu fiz amizade com uma menina Que legal Qual o nome dela? Priscila Que felicidade! Ela é da sua turma? Não, ela é do segundo ano, tem sete anos Mas filha, você precisa fazer amizade com crianças da sua idade Você já tá no quinto ano Ah papai, o que que tem? Deixa eu ser amiga de quem eu quiser Tá bom filha, já é um bom começo Peguei Ashley! Tá bom, vou pegar! He he, vai lá! Uau! Pega! Pega! Deixa eu jogar Pega! Uau! Você não me pega! Peguei! Agora eu vou te pegar Ai peguei! Vou pegar! Peguei! Agora eu vou te pegar Ai você corre muito rápido! Uuuu! Ai me machuquei! Sério? Deixa eu ver! Me tira! Peguei! Peguei! Aaaaaaah! Ieeeee! Ieeeee! Uuuu! 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 Olha, olha o meu passo Ashley! É, você dança muito bem Priscila! He he he! Você também Ashley, dança muito bem! He he he! Nós somos as melhores da escola! Uuuu! É, a gente... A gente somos as melhores dançarinas, né? He he he! He he he! Angela, hoje eu trouxe para o lanche um biscoito e uma maçã! Ai, e eu trouxe um sanduíche! Ai, eu queria tanto biscoito também! Toma, pode ficar! Ai, obrigada! De nada! He he he! He he he! He he he! Ai, você podia ir lá na minha casa para a gente brincar! Ah, eu vou falar com a minha mãe! Papai, posso chamar a Priscila para vir aqui em casa? Pode, filha! Tá bom! Vou falar para ela, para ela vir nesse sábado! Daqui a pouco, a Priscila está chegando! Tá animada, filha? Sim, estou! Deve ser a Priscila! Vou atender! Oi, Priscila! Oi, Ashley! Tchau, mamãe! Vem, vamos entrar! Tá bom, tá bom! Priscila, esse daqui é o meu pai! E, papai, essa daqui é a Priscila, minha melhor amiga! Mas ela parece tanto com a Sophie! Que foi, papai? Nada, filha! Priscila, você tem sete anos? Sim! A mesma idade da Sophie! Gente, eu vou preparar um lanche para vocês duas, tá bom? Tá bom! Priscila! Oi! Enquanto meu pai prepara um lanche para a gente, vamos brincar? Vamos! Vamos! Vem! Tá bom! Vem, vamos aqui no meu quintal! Tio, tá uma delícia o lanche! Não é possível! É muito parecida! Papai, a Priscila falou com você! Obrigado, Priscila! Priscila, vamos brincar com o tio? Vamos! Vamos brincar de pique-esconde! Ah, legal! Eu vou contar e vocês se escondem, hein? Tá bom! Tá, pode contar até a dez! Tá bom! Fica aqui! Vou contar aqui! Aonde? Cadê você? Vou contar aqui na parede! Tá bom! Fala! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Posso ir? Pode! Ah, onde vocês estão? Ah, onde? Achei! Ah, também eu tinha falado! Te achei aí, Priscila! Agora sou eu! Vai lá! Tá bom! Vou contar onde eu tava! Vamos, Priscila, se esconder, Priscila! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte! Tô indo! Vai lá! Deixa eu ver! Aqui não! Não! Achei! Deve ser sua mãe, Priscila! É mesmo! Vamos lá, pessoal! Tchau! 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 Oi, mamãe! Oi, mamãe! Hã? O quê? Aquela mulher tá olhando a gente? Não tá! Ui! Ai, Sophie! Agora eu vou nadar lá, tá bom? Vou mergulhar! Tchau, Wesley! Tchau! Vamos entrar, Ashley? Vamos! O que foi, Ashley? Que você tá com essa cara? A mãe da Priscila! Eu já vi ela antes! Deve ter sido na escola! Não! Foi na praia! No dia que a Sophie sumiu! Ela tava lá, olhando pra gente! Então eu não estava errado! A Priscila e a Sophie! A Priscila é minha irmã? E agora, papai? Bom, já avisei a polícia! Contei tudo! Agora vamos esperar pra ver o que vai acontecer! Quem será? Eu vou atender! Tá, tá! Vamos! Vamos! Vamos junto! Sophie! Priscila! Quer dizer, Sophie! Minha mãe me contou que ela me raptou cinco anos atrás da minha verdadeira família e vocês são minha família verdadeira! E onde está sua mãe? E onde está sua mãe? Foi presa? Não! Ela fugiu! Me deixou aqui e fugiu! Fica calma, Sophie! O papai está aqui! E nunca mais vamos nos separar! Então, meu nome é Sophie? Sim, minha irmãzinha! E aí, meninas! Como foram na escola? Foi ótimo, papai! Brinquei muito com meus amigos da turma! Eu também, papai! Agora sim! Fim! по Wedri Sariyablos Games É pura emoção! Sariyablox Games É o canal da diversão! Sariyablox Games É pura emoção! Sariyablox Games É o canal da diversão! Sariyablox Games Sabol